Minha vida Seu jeitinho delicado que nenhuma outra tem Pra ela eu sou tudo, sou sua crença, seu amém E no amor das duas somos iguais Se eu parar, ela me pede, eu quero mais, 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 mais Não penso duas vezes pra atender o seu pedido Na vida sou mocinho, no amor eu sou bandido Ela é quem me mostra o caminho a seguir Na estrada da sua vida eu sou muito mais feliz E no amor nós dois somos iguais Se ela parar, eu peço, eu quero mais, mais, mais Minha vida está brilhando como a estrela que surgiu Ela veio do céu, nos meus braços caiu Seu jeitinho delicado que nenhuma outra tem Pra ela eu sou tudo, sou sua crença, seu amém E no amor nós dois somos iguais Se eu parar, ela me pede, eu quero mais, 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 mais Não penso duas vezes pra atender o seu pedido Na vida sou mocinho, no amor eu sou bandido Ela é quem me pede, eu quero mais, 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 mais Legenda por Sônia Ruberti